Transformação digital é uma coisa que tem acontecido, que foi aparecendo e que nós fomos adotando. Eu nunca senti muito essa transformação porque sempre fui menina geek, early adopter das coisas novas que vão aparecendo. Sempre explorei muito os potenciais das ferramentas que tínhamos no computador e depois, de repente, quando o computador passou a estar na mão, fui explorando todas essas coisas. Eu acho que deve ter sido das primeiras pessoas nos meus amigos a ter Instagram, quando ainda não havia, ou nós cá em Portugal ainda não tínhamos adotado os Facebooks, eu já era a chata que enviava a evolução da minha gravidez em PowerPoint para partilhar com as amigas, que é uma coisa que quando olho para trás penso que estranho. Mas pronto, depois foi fácil que isso passou-se a fazer no Facebook. Mas, de repente, há aquelas coisas que tu vais fazendo na tua vida e achas que é tudo muito normal e que adotaste e, de repente, quando te relacionas com os outros e vês que os outros o fazem de uma forma muito diferente, percebes que há... que nós todos somos diferentes e que há pessoas que vão adotando as coisas rapidamente e há outras que não. Há uns que estão dentro e outros que estão fora. E é aí que tu começas a perceber que há uns que até a uma determinada altura acompanhavam o passo e, de repente, começas a olhar para trás e a perceber que há pessoas que começaram a ficar lá atrás e que é preciso trazer as pessoas todas para o barco. E isto não dá para ser aquela coisa de, ai, agora contratei uma pessoa digital, porque isto... ou tu pões... o que é isto? Não é uma pessoa digital, é uma pessoa que tem estas... que utiliza estas ferramentas no seu dia a dia, que tira o potencial e e se relaciona com... com estas novas oportunidades de uma forma fluida e integrada na sua vida. Isto tem que ser uma coisa que... que faz parte do todo. Não é uma coisa... responsabilidade de uma pessoa. Aliás, vários testes têm sido feitos. A equipa... agora temos aqui uma equipa que é digital, mas a outra não é e, de repente, tens os que estão à frente e os que estão atrás e, de repente, a coisa não é um... e, portanto, para mim, a transformação digital é uma coisa que... que tem que vir de cima. Tem que ser... é... 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 change management. É... é uma coisa transformadora como... como um todo. É... aquilo que eu... que eu tenho dito... Work in progress já é uma coisa que não faz sentido porque é uma constante. Não... não há um processo acabado, não há... Nós estamos sempre todos os dias a reinventar e aquelas frases do... Ah, mas isso não se faz assim. Ontem, se calhar, não se fazia, mas hoje vai-se fazer. Temos que estar sempre a... a questionar. Eu acho que a transformação digital é... é um bocadinho... o encarnar deste... deste... Work in progress e desta mudança constante. Portanto, temos de estar sempre... Eu acho que a transformação digital traz uma coisa que é... que eu acho que sempre foi muito importante, mas acho que hoje em dia ainda mais, que é a humildade. Humildade é um fator muito importante na transformação digital porque só quando és humilde é que consegues questionar as tuas verdades diariamente. E... ontem isto era o certo e era o perfeito e de repente... como assim hoje já não é? E por isso é que vemos aquelas coisas do... quando os táxis começam a reclamar com os uvas. Mas ontem não era assim, mas hoje é. E portanto, ontem pedia-se o táxi assim e hoje pede-se assim. E portanto, temos que... temos que nos adaptar e... e transformar. Isso é que é... transformação digital é isso. É acompanharmos a par e passo e dedo aquilo que a tecnologia nos... nos vai trazendo. Eu estou ansiosamente à espera do dia em que vou deixar de ter problemas com o ombro porque... se mexer no rato tenho uma tendinite porque como vou ditar tudo ao meu computador deixo de ter este problema das tendinites. Já faço com o telefone, estou à espera... com o meu MEC já dá para fazer algumas coisas com a Siri, mas estou à espera de conseguir fazer mais. E portanto, acho que transformação digital é isso. É irmos adotando toda a facilidade que esta nova era nos traz. ... ... Obrigado.